Tem preço. Nós sabemos o que rolou, estamos todos deprimidos. Vamos pra cômodos diferentes e olhar estaticamente pela janela sem dizer nada. Ainda bem que antes do intervalo... O tá no ar, o bem está no DVD. Economia, o dólar subiu. Posso desenvolver? Não. Todos os episódios da primeira temporada do programa que já nasceu clássico. Pode cantar junto. Um sete, um, cinco e quinhentos pra soltar o ex-ministro. E se divertir com os extras que você não viu na TV. O sucesso mais politicamente incorreto da TV brasileira, agora em DVD. Tá no ar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto